Estou falando de desenvolver vocabulário, tá, gente? Então, às vezes vai ter alguém aí que está muito no início da improvisação, não vai dar conta disso aqui. Isso aqui já é uma aula para quem já está mais avançado, tá? Se você não sabe nem as escalas, essa aula aqui não é para você. Mas você pode assistir também para você entender a visão geral. Mas não vai ter muita aplicação prática. Então, o primeiro passo é tirar frases. Você precisa tirar frases? E o que é tirar uma frase? É você literalmente selecionar lá nas gravações que você curte, dos músicos que você curte, obviamente do estilo que você quer desenvolver, né? Se é mais Fusion, se é mais Jazz, se é mais Bossa Nova, se é tudo junto. E também, obviamente, vai servir para metal, para tudo. Só que eu não vou focar aqui em metal porque não é a minha praia. Eu não domino isso. Eu não tenho propriedade para te ensinar sobre isso. Já toquei muito isso aí quando eu era mais novo, mas hoje em dia eu não tenho mais... Não tenho mais... Eu esqueci a palavra, acho que a melhor palavra é propriedade. Não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas a técnica é a mesma, serve para você aplicar no CXR. E aqui eu vou falar mais sobre linguagem Fusion, mais sobre linguagem Jazz, mais sobre linguagem Bossa Nova. MPB, pô, você quer improvisar na música do Djavan. Pô, essa linguagem aqui vai caber muito bem. Por quê? Porque a harmonia tem tudo a ver com essa linguagem que eu falo aqui. Então, o que é você tirar frases? É você literalmente pegar lá a gravação que você gosta e analisar um pedaço, escolher um pedaço que você mais gosta. Aí o que você faz? Você tira nota a nota. Você vai fazer do jeito que você quiser. Ou você vai... Você pode ir parando, diminuir a velocidade, sei lá. Você vai dar seu jeito para tirar as notas, tá? E aí você vai literalmente tirar nota a nota. E isso aqui é extremamente importante para você improvisar sem pensar em escalas. Você está rompendo com a coisa de... Eu preciso saber qual é a escala para esse acorde, qual é a escala para esse acorde, que também é uma informação interessante, mas no que diz respeitar vocabulário, te traz pouca informação. Entende? Não o suficiente para você desenvolver o seu vocabulário. E aí, se você tem dificuldade em criação de solos, você faz o quê? Porque você tira os solos prontos. Todo mundo tem dificuldade com criação de solo quando está começando. Aí o que ele faz? Ele não se preocupa com isso. Ele tira de quem já não tem dificuldade de criar solos. Percebe? E por que você tira? Por que você faz assim? Por que em vez de você... Em vez de tirar, como eu estou falando, por que você não, sei lá, treina a escala para cima e para baixo até uma hora sair? Por que eu estou te falando que assim é melhor? Porque isso aqui te leva para o caminho do... do não mecânico, do não escalar, entendeu? De não escala para cima e para baixo. Porque você está indo direto na fonte, numa coisa musical, uma frase musical. Você não quer tirar uma frase minha? Não tem problema. Tira a frase do músico que você gosta muito. Que é aquele que você já gosta muito, então vai dar certinho. Enquanto você tirar a frase dele, você vai ver como é que vai ficar bom. E isso aí resolve um problema muito sério. Aquele de... De você só ser um decorador de shapes e não conseguir criar solos. Percebe? Ó, eu vou te dar aqui um exemplo que é bem melhor do que falar só. Então eu vou te dar um exemplo aqui. É... Vamos lá. Vou te dar um exemplo com uma frase pequena, tá? E obviamente, como eu estou falando de DNA da improvisação, eu vou falar aqui de matriz. Que é o quê? O que é a matriz? Matriz você não acha em lugar nenhum. Você só vai achar aqui comigo, porque esse é um termo que eu cunhei, tá? Então, a matriz... São frases que estão na mão de todo mundo. como essa aqui, por exemplo, ó. O que que acontece? Isso aqui é uma frase que todo mundo faz. E é essa escolha de notas. Se você reparar, as notas, por exemplo, pra dó maior, são... Mi, Sol, Si, Ré, Si, Dó. Mi, Sol, Si, Mi. Ou seja, isso aqui é escala, pô. Percebe? Só que, ao mesmo tempo que é escala, não é escala como você treina. Só. Entende? Já é uma escolha, tanto de nota, né, de altura, quanto de ritmo. Então, você tem esses dois elementos aqui. Também tem articulação, tem uma série de coisas. Então, a frase, é legal tirar a frase, porque ela já vem pronta. Ela já vem com musicalidade, ela já vem com a ideia, ela já vem com a aplicação no acorde, ela já vem com um monte de coisa. Então, o que que você faz? Você primeiro tira a frase, igual eu tô te mostrando aqui, tá? Você vai fazer isso, ó. Pega aí, ó. Só isso aqui. Depois você vai fazer isso aqui, ó. Agora junto. Tô fazendo a aula mesmo, pra você fazer junto. Depois você vai fazer. Então, junta isso tudo agora, ó. E agora você faz, ó. Pronto. Tá? Eu só vou dar uma olhada aqui, rapidão. Só fazer um... Só interromper aqui, que eu tô sentindo que o Instagram tá... A carga... Pera aí. Acho que tá tudo bem. Porque deu uma tremida ali. Achei que poderia... É... Achei que... É, tá falhando o áudio ali, porque tem alguma coisa errada, que eu não sei o que que tá acontecendo. Mas eu não vou conseguir controlar isso no Instagram. Vocês... Vocês do Instagram, vocês podem clicar no... Nos stories agora, que tem um link pra você acompanhar no YouTube. É... Eu não tenho como controlar isso agora. Então, o primeiro passo é isso, ó. Pegou a frase. Agora você entende qual é o acorde que tá por trás dela. Tem várias maneiras... Tem vários acordes pra essa frase. Mas um dos acordes é esse aqui, ó. Dó. Então vai partir da terça. Então você vai visualizar esse acorde e vai fazer. E aí, você vai... É... Depois aplicar isso. Não adianta você só tocar a frase. Ó. Eu vou fazer isso aqui agora. Por exemplo. Um, dois, três, quatro. Ó. Vou aplicar agora. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Pronto. Você precisa fazer isso que eu fiz aqui. Que é aplicar. Não só saber executar a frase, mas executar ela dentro do acorde. Então você sentir o efeito da frase. Isso aqui abre muita possibilidade. Faz você enxergar de onde... Como andar dentro do acorde. Entendeu? Como que você sai depois também de um acorde pro outro. Você vai perceber isso mais à frente. Entende? Isso aqui é extremamente importante. Sabe por quê? Porque não basta só também você tirar a frase. Eu, um tempo atrás, eu tirei um solo do... Do Chet Baker. Agora eu não vou lembrar o nome da música. You'd be so nice to come home to. Lembrei. E essa música, eu tirei o solo todinho. E se você for lá e ouvir, tá no disco... Um disco chamado Concerto. Do Jim Hall. É um disco que tem uma capa azul. Cara. O solo do Chet Baker é enorme. É grande. É difícil. É rápido. Algumas passagens. E eu tirei tudo. Me deu o maior trabalho. Eu lembro, inclusive, que eu tava morando em Niterói na época. Então... E eu trabalhava no Rio. Era uma confusão. Tinha que acordar cedo. Eu acordava, tipo, sei lá. Cinco horas da manhã. Passava ali uma hora tocando aquele solo. Me deu o maior trabalho tirar aquele solo. Só que sabe o que aconteceu depois que eu tirei o solo? Eu não consegui usar praticamente nada do solo. Por quê? Porque eu só tirei o solo. Eu não vi qual era a relação daquele solo com a harmonia. Então, ele não me serviu pra depois usar em outro lugar. É claro que sempre serve e sempre te ajuda. Por exemplo, eu melhorei ali um pouco a parte técnica. Porque eu toquei uma coisa que era difícil pra mim na época. De execução. Eu melhorei também a minha memória muscular. Porque eu fiz certos movimentos de sequência de notas. Que eu normalmente não faria. Porque minha mão só sabia fazer escala. Aí acabei fazendo coisas do tipo... Coisas que estão na mão do Chet Baker e de todo mundo. Que são matrizes. Que depois, anos depois, eu fui chamar de matriz. Eu nem chamava. Então, eu até aprendi essas coisas inconscientemente. Só que não me serviu tanto. Por quê? Porque eu não fiz um treino tão eficiente. Ou seja, eu tirei o solo. Depois larguei o solo pra lá. Não. Eu devia ter... Depois de tirar do solo. Eu devia ter... Entendido a relação do solo com a harmonia. Pra usar ele em outro lugar. Pra ver... Ali tinha um 2-5 que eu podia... Pô, é o Chet Baker tocando um 2-5, cara. Por que eu não peguei aquilo e analisei pra poder usar em outro lugar? Eu tava com o ouro na mão e não usava. Entende? E aquilo não foi tão poderoso quanto poderia ter sido. E, obviamente, tirar o solo de ouvido. E depois, entender a harmonia. Ou seja, você vai ter que aprender os acordes. Vai ter que aprender a teoria. Vai ter que aprender a formação dos acordes. Vai ter que aprender um monte de coisa. E isso tudo pode falar... Pode vir aquela vozinha na sua cabeça que diz assim... Improvisação é muito complexo. E como é que você lida com isso? Olha... Gente, isso aí... Eu vou... Vamos lá. Vamos falar preto no branco, tá? Isso aqui chama-se... Isso que... Essa vozinha que vem na tua cabeça chama-se... Objeção. O que que é uma objeção? É uma... Boa pergunta, né? Eu sei isso na teoria... Eu sei isso na prática, mas não sei uma definição. Peraí, nós vamos resolver isso agora. Vamos ver. Olha só o que que tá escrito aqui no Google, tá? Você escreve objeção. Tá assim, ó. Razão ou argumento apresentado em oposição a uma tese previamente enunciada. Ou seja, o que que é uma objeção? É uma vozinha, literalmente, que tem na tua cabeça... Que fala pra você não fazer aquilo que você quer fazer. Ou que quando alguém fala... Quando eu, por exemplo, falo pra você assim... Cara, você vai conseguir. Se você entrar no DNA da improvisação... Você vai treinar lá. Você tem um monte de treino. Não vai ser do dia pra noite. Eu não faço milagre. Não tem bola de cristal. Todo mundo sabe disso. Mas se você sentar a bunda lá e fizer o treino... Você vai melhorar. E vai chegar a improvisar, pô. Entendeu? Cada um no seu tempo. Um cara já tem mais experiência. Toca há 350 anos. Já deu aula não sei aonde. Tem um monte de aluno. Estudou teoria. Esse cara vai mais rápido. Óbvio que ele vai mais rápido. Mas vai ter um cara que vai mais devagar. Mas também vai conseguir. Quando eu falo isso pra você... Eu falo isso pra você... Na hora vem uma vozinha na tua cabeça e fala assim... Comigo? É. Pode ser o aluno dele lá, mas eu? Aham. Você não conhece. Você não sabe, cara. Eu já tentei. Eu não consigo. E essa vozinha e essa sensação de que você não consegue... Isso é uma objeção. Enraizada. E temos... Também a gente poderia chamar de... Sei lá. Crenças limitantes. Que é uma crença. É um negócio forte. Não é uma coisa que tá no cognitivo. Só que você aprende... Ah, que coisa. Não. É um negócio interno. Que te bloqueia de avançar. E, por exemplo... Quando você me vê fazendo uma abordagem de uma frase como essa aqui, por exemplo... Você pode pensar isso. De repente você tá pensando agora. Cara, isso é muito difícil. Isso aí pode funcionar pros alunos do Tiago, mas... Sei lá. Pra mim é porque ele não me conhece. Ele não sabe o quanto eu já tentei e não consegui. Isso é uma objeção. Agora, posso te dizer uma coisa? Essa vozinha que tá vindo na tua cabeça... Ela não vai... Ela não vai morrer. Ela não vai parar. Com argumento nenhum. Eu posso falar aqui o que eu quiser. Que não vai... Não vai mudar essa vozinha. Agora, eu posso te... Com... Eu posso te... Te... Te convidar... A... Aos poucos ir... Batendo nessa vozinha... Pra ela se calar. E vai demorar. Pra algumas pessoas pode levar um dia. Pra outras pode levar uma semana. Tem algumas pessoas que pode levar meses. Às vezes até anos. Mas se você realmente quer, você precisa romper com ela. Por quê? Porque essa vozinha vai te... Ela vai te atrapalhar. Porque ela vai ficar vindo e vai te... Ficar sempre gerando aquela... Aquele desconforto em você de que você não consegue. Agora, pensa numa coisa. O seu cérebro... Ele produz tudo. Ele faz tudo. O que você faz no seu dia a dia é o seu cérebro que faz. Né? Inclusive tocar guitarra. Inclusive pensar que você não consegue tocar guitarra. Que você não consegue improvisar. Esse pensamento que você tá tendo... É o seu cérebro que tá produzindo. E olha que interessante. O seu pensamento ele evolui com as suas ações. Eu vou pensar que eu não consigo. Mas à medida em que eu começo a fazer. E começo a ter pequenas vitórias. Pequenos resultados. Eu vou mudando. Eu vou percebendo assim. Ah, não é que é. Tô conseguindo. Eu achava que não ia conseguir. Olha só, tô melhorando. Isso te motiva a dar o próximo passo. Então, você só ficar olhando o todo de fora. E esperar com que o teu cérebro te diga. Você com o seu pensamento aí. Diga você pra você mesmo. Que você pode. Que você consegue. Realmente não vai acontecer nada. Você primeiro vai precisar dar um pequeno passo. Em direção ao que você quer. Entende? Isso aqui é extremamente importante. Porque talvez isso seja mais importante do que aprender pra você agora. Que tá aí no momento de decidir se tá no DNA da improvisação. Se vai aproveitar essa oportunidade que vai acontecer na semana que vem. De Black Friday. Ou não. Talvez isso seja mais importante agora. Do que você aprender sobre outra frase. Ou qualquer outra coisa assim. 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 Obrigado.